Perdoa por te magoar amor, perdoa por te abandonar amor, por te fazer chorar, por te fazer sofrer, perdoa por te abandonar amor, por te fazer chorar, por te fazer sofrer, mas pode acreditar que eu ainda amo você. Perdoa por te abandonar amor, por te fazer sofrer, mas pode acreditar que eu ainda amo você.